Como viver sem depender da aprovação dos outros? Essa foi uma pergunta do Jean, Jean Oliveira. Como que eu vivo sem depender da aprovação dos outros? Cara, não é pro Jean que eu vou responder. É pra você, Jean, mas é pra todo mundo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o louco, né? O todo mundo. Nós, seres humanos, temos uma característica. Olha, 95% das pessoas podem me amar. Mas se 5% não me ama, eu tenho uma tendência a dar mais atenção aos 5% que não me ama do que pros 95% que me ama. Se eu gravo um vídeo e tem 98 comentários incríveis e dois me criticando, eu tenho vontade de responder os dois que estão me criticando. Ou as pessoas têm vontade de responder os dois que estão me criticando. O que eu me recuso a fazer? Eu tenho um pacto comigo mesmo. Se eu tenho 100 comentários, 98 elogiam e 2 criticam, mas não é crítica construtiva. Aqui diz que a construtiva é importante, né? Porque a crítica construtiva... Ninguém cresce de tapinha nas costas. Eu cresço de voadora nas costas pra eu ir pra frente. É assim que eu cresço. Eu não tô falando de crítica construtiva. Tô falando de... Perdi 10 minutos e 22 da minha vida. Ah, vai... Coach é tudo não sei o quê. Coach é tudo picareta. Mais um picareta. É disso que eu tô falando, entendeu? Então, eu só aceito responder a esses dois se eu tiver respondido os 98 que estavam elogiando. Entende o ponto? Então, o que as pessoas falam assim... Cara, por que que eu preciso da aprovação das pessoas? Normalmente, não é que você precisa da aprovação das pessoas. É que você tá olhando pras pessoas erradas. Provavelmente, você tem um monte de gente do lado te aplaudindo. Mas você tá escolhendo. E a vida é uma escolha. Por mais duro que possa parecer o que eu tô te falando. Você está escolhendo olhar pros dois que estão te vaiando. Enquanto tem 98 te aplaudindo. 97 te aplaudindo. E você escolhe olhar pros três. Você, não necessariamente é o teu caso. Mas é o caso da maioria das pessoas que dizem... Ai, eu preciso tanto da aprovação dos outros. Ai, eu não vou gravar um vídeo. Porque olha, vai o que vão dizer. Não, não é vai o que vão dizer. É vai o que aqueles 3% vão dizer. E não os 97%. Eu vi uma vez o Conrado Adolfo falando sobre empresas. E eu peguei o critério da empresa que ele falou. Ele ia ver pro mundo, pra vida. Eu acredito hoje, verdadeiramente, que 3% das pessoas vão falar mal de mim pela frente ou pelas costas. Vão descurtir os meus vídeos. A cada 100 pessoas, 97 vão curtir e 3 vão descurtir. Que 3% vão me roubar. 3% vão ser amigos pela frente e vão fazer merda pelas costas de mim. 3% só querem estar perto de mim pra levar vantagem. 3% são canalhas. 3% vão aproveitar qualquer falinha minha na fala. Pra dizer, olha a merda, cortar um pedaço do meu vídeo descontextualizado pra falar mal de mim. Olha a frase que ele falou. 3% vão fazer isso. Mas eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu quero viver a vida pros 3% ou pros 97? Essa é uma escolha. Então, quando a gente fala pra gente assim, Ah, Geronimo, como que eu faço pra não depender da aprovação dos outros? Para de olhar pros 3% e começa a olhar pros 97. Porque sempre vai ter gente que te aplaude e te aprova. É só você escolher pra quem você quer olhar. Fechado? Agora tem que ir lá e fazer. Porque pra você assumir o comando da tua vida, você tem que fazer. Um abraço pra você. Eu te vejo por aí ou no próximo vídeo. Um abraço e vamos! Um abraço e vamos!